Você sonhou com cheiro ruim? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Pastor, o que significa sentir cheiro ruim do nada? Bom, você sentiu cheiro ruim do nada num sonho. E você pode, inclusive, acordar com cheiro ruim. Então, na verdade, quem está comandando aqui o planeta Terra, a terceira dimensão, é o povo da quarta dimensão. Mas eles comandam a bel prazer, segundo o ego deles, e não segundo o que o Todo-Poderoso Criador espera. E esse cheiro muito ruim que você sentiu no seu sonho representa ali a aproximação de forças macabras negativas que vêm para fazer um ataque contra você. Então, o nível de desenvolvimento espiritual que você tem vai definir, vai determinar ali a eficácia do seu escudo de proteção e vai determinar também o resultado desse impacto aí que está por vir. Segundo, alguma coisa você fez ou falou que está mexendo, está impactando negativamente, segundo a holística do pessoal da quarta dimensão. O pessoal da quarta dimensão manda em praticamente todo o globo terráqueo. Então, eles podem colocar muitas pessoas, muitos mecanismos contra você. Então, mas não se espante, tá? Se você busca a verdade, a verdade vai proteger você. Você até pode receber dor aqui, dor ali, dor lá no corpo, porque é um ataque, como eu falei. Mas se você busca a verdade, você vai ter proteção, pode ter certeza. E as dores, o impacto desse ataque será limitado. E não vai passar de um ataque, porque na verdade você ofendeu o pessoal da quarta dimensão. Porque você não pensa dentro da caixa. Você não quer fazer parte aí de uma coisa que é chamada de matrix. E daí ofende o pessoal da quarta dimensão, tá? Então, esse mau cheiro que você viu é más vibrações. Com certeza, eles ativam seres aí putrefatos para estar incomodando você. E é esse cheiro que você sentiu lá. Então, más vibrações, más energias. Aqui embaixo, ressonam as frequências negativas. Feitiço, praga, doença, toda coisa ruim. Essas frequências são baixas, por isso nunca passam dessa altura aqui. E é o ideal que o ser humano vibre aqui em cima. Porque se ele vibrar astralmente aqui em cima, ele vibra ileso, imune, super protegido. E o astral dele não ressona com as coisas negativas. A partir do momento que o ser humano deixa a sua vibração cair, ela entra em fase, em ressonância com as ondas negativas ali. E daí a pessoa pode ter ali todo tipo de problema na vida dela, tá? Mas, pra fazer a sua vibração daqui de cima cair até aqui embaixo, e é o que o pessoal da quarta dimensão precisa fazer com você pra atacar você, eles farão com que as pessoas incomodem você. Então, fique sabendo disso. E não se deixe abater por falácias negativas, críticas desagradáveis. Porque lá dentro do pavilhão mental daquelas pessoas, tem atores lá que são comandados pela quarta dimensão. Pelos seres negativos da quarta dimensão. É uma dimensão que está acima da nossa. Por isso, nós não podemos vê-los, esse pessoal. Mas eles conseguem ver a nós. Nós estamos na terceira dimensão no planeta Terra. E eles estão uma dimensão acima, e eles estão no privilégio, porque eles podem nos ver e nós não a eles. Então, mantenha calma, não se ofenda. E se alguém chegar e fazer um gesto abrupto negativo, que desagrade você, não esquente. Se alguém xingar você ou tentar fazer você entristecer, não entristeça. Porque, como eu já falei, a quarta dimensão quer baixar a sua vibração para poder atacar você com dores e todo tipo de coisa negativa. Então, não deixe a sua vibração baixar. E se alguém chegar para você e falar para você abruptamente, desagradavelmente, para ofender, para tirar você do sério, veja o pessoal da quarta dimensão naquela pessoa e abençoe ela, tá? Para que a sua vibração não baixe. Uma forma de manter a nossa vibração alta é sermos grato com tudo e com todos o tempo todo. É amar indistintamente, conforme Jesus Cristo nos ensinou. Quem ama indistintamente tem alta vibração. Ajude a quem precisa, se aquela pessoa merece ajuda e se está em seu poder, fazê-lo. Não vá ajudar lá se você não pode. Não tire do que é seu para dar para alguém, a menos que esteja sobrando de sua parte. Ajudar, o que eu quero dizer é ajudar com a sobra, porque você precisa das coisas que você constitui. Então, é isso aí que representa o mau cheiro no sonho, um matar que está se avizinhando. Mas se você fizer como eu estou sugerindo, você vai sobrepujar esse lapso negativo aí com muita facilidade e você pode até se tornar invisível aos opressores. Quando você é coerente demais, quando você busca o desenvolvimento interior, a expansão da consciência, quando você busca a verdade acima de tudo, quando você busca a verdade acima da religião, porque religião é uma coisa e verdade é outra coisa, é outra história. As religiões são empresas híbridas que também estão a serviço da quarta dimensão. Elas foram criadas pelo pessoal da quarta dimensão, que é um povo muito egoísta, e não quer o bem para todos, e não ama ninguém, eles não amam nem a eles mesmos. Então, é por esse motivo aí que você sentiu esse cheiro ruim no seu sonho. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. A cada vez que você consulta um vídeo meu, você está sendo impactado positivamente no seu astral, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube contemplo o que é bom, e o bem e o belo para todos, e não todo poderoso, só para mim. Tão somente por esse poder de empatia, você já sai do meu canal mais iluminado, mais empoderado para fazer frente às adversidades que estão pelo caminho. E no caso de eu não responder o seu comentário, mesmo assim, alargue um sorriso no seu rosto, porque você ainda assim está sendo bem iluminado. É porque eu recebo muitos comentários e não tem como eu responder a todos. Mas, só de frequentar o meu canal, a sua vida já passa a mudar, porque coisas negativas passam a perder força sobre você. Faça uma experiência e frequente o meu canal ali cotidianamente e veja o que acontece com a sua vida. prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.